Planícies congeladas, montanhas com os picos brancos brilhando com o sol distante e um vermelho rústico. Neve? Bem-vindo a Plutão, onde nada mais faz sentido. Olhando pra ele à distância, o planeta que é uma bola de gelo tem principalmente os previsíveis tons de inverno de branco e azul claro. Depois de pousar na superfície, você notará um céu azul familiar também. Mas está vendo aquela mancha vermelha em forma de baleia ao longo do Equador? Bem ali, à esquerda da região branca em forma de coração. Olha ela! Esse local é maior que o Alasca. E um mistério para os cientistas. Aquilo não é solo de argila vermelha ou qualquer coisa que você encontra na Terra. Essa é a versão do gelo de Plutão. Os cientistas acreditam que é vermelho porque a atmosfera joga na superfície esse estranho produto químico parecido com fuligem, chamado tolina. É a mesma coisa que explica o chapéu vermelho na lua de Plutão, Caronte. Agora vamos dar um zoom na baleia. Veja, temos uma cordilheira. Sim, o gelo vermelho de Plutão é como uma rocha, duro o suficiente para formar montanhas inteiras. Esses picos brancos que se destacam contra o vermelho escuro não são cumes nevados como o temos na Terra. Isso é metano congelado. Para um planeta tão pequeno, as montanhas de Plutão são incríveis, maiores que o Everest e inteiramente feitas de gelo. Essa paisagem bizarra não pode ser encontrada em nenhum outro lugar do nosso sistema solar. Sim, Plutão é um lugar muito frio e acidentado. As temperaturas podem cair para menos 240 graus. O maior frio já registrado na Terra foi na Antártica, míseros 93 graus negativos. Agora vamos voltar para o coração de Plutão. Ele é na verdade uma vasta planície coberta por nitrogênio congelado, e que os cientistas descobriram que faz os ventos soprarem no planeta. As crateras também são grandes e algumas delas mostram sinais de preenchimento e erosão. Isso é algo que acontece aqui na Terra. Quando o solo é desgastado e moldado por forças naturais como o vento, água e gelo, isso é erosão. O que torna tudo isso tão especial em Plutão? Poderia ser evidência de atividade da placa tectônica. Você sabe, grandes placas de terra surfando em rocha líquida, formando cadeias de montanhas, separando continentes, colocando-os novamente juntos. Isso é algo que os cientistas até agora só viram na Terra, não em qualquer outro planeta do Sistema Solar. Agora, parece que Plutão pode ser mais parecido com o nosso próprio mundo. Além disso, há água por lá. Um terço da sua superfície, na verdade. Mas claro, não é como a daqui. É mais como uma lama rochosa. Hum, ainda não há sinais de vida por lá. Pelo menos não agora. Demorou muito tempo para obtermos as poucas informações que sabemos sobre Plutão. Ele foi descoberto há quase 100 anos e é considerado o nono planeta a partir do Sol. Isso até 2006, quando sua carteirinha oficial de membro como planeta foi revogado. Pobre Plutão. Ele foi apelidado de o maior planeta anão do Cinturão de Kuiper, que é uma região fora do nosso Sistema Solar, cheia de outros planetas anões e corpos gelados em torno do Sol. Poucos meses antes, foi lançada a missão New Horizons, a primeira sonda espacial enviada a Plutão em 2006, passando a mais de 56 mil quilômetros por hora, que é 45 vezes a velocidade do som. A sonda ainda demorou quase uma década para chegar ao seu destino. Isso é o quão longe fica esse minúsculo planeta. Na verdade, Plutão está a quase 40 vezes a distância da Terra ao Sol. Se você estivesse olhando para o céu, veria o Sol como um pequeno ponto como qualquer outra estrela no céu. Quando a New Horizons finalmente chegou em Plutão em 2015, ficou perto o suficiente para capturar algumas fotos incríveis da superfície. Também coletou dados e observações importantes, como aquelas estranhas manchas vermelhas e aquela região em forma de coração. Mas Plutão é ainda mais estranho, principalmente a sua órbita. A maioria dos outros planetas gira em torno do Sol em círculos quase perfeitos, com a estrela próxima ao centro. Mas ela fica longe do centro da órbita de Plutão. E essa órbita é tão estendida que o planeta, às vezes, cruza o caminho de Netuno e fica mais perto do Sol do que o gigante gasoso azul. Então, o efeito em comum desse trajeto estranho é que Plutão, às vezes, tem uma atmosfera e, às vezes, não. Quando ele está mais perto do Sol, se forma uma fina atmosfera de nitrogênio. Mas assim que ele começa a se afastar da nossa estrela, a atmosfera congela e cai na superfície em forma de uma tempestade de gelo de proporções incríveis. Plutão é provavelmente muito menor do que você imagina. Se ele fosse colocado em um mapa da Terra, abrangeria apenas cerca da metade dos Estados Unidos. No entanto, tem cinco luas girando ao seu redor. E a vida em Plutão seria um ano sem fim para nós, humanos. Imagine, 100 aniversários em toda a sua vida. Desde que foi descoberto em 1930, nós ainda não vimos completar um círculo completo ao redor do Sol. Um ano em Plutão equivale a 248 anos terrestres. E só veremos isso acontecer no dia 23 de março de 2178. Marque no seu calendário. Desde que ele foi expulso do Clube Oficial dos Planetas, Netuno se tornou o último da fila. Na verdade, é uma grande bola de gelo e gás. Assim como os outros gigantes gasosos. Se você tentasse pousar ali, apenas ficaria afundando cada vez mais nas nuvens e na atmosfera, aparentemente intermináveis. Uma coisa engraçada sobre o planeta azul. Ele pode não ter uma superfície rochosa, como você e eu estamos acostumados. E sua gravidade ao nível da superfície é quase a mesma da Terra. Isso já não pode ser dito sobre qualquer outro planeta do Sistema Solar. À medida que nos aproximamos do Sol, passamos pelo próximo gigante gasoso, Urano. Aquele que gira em torno do Sol, basicamente rolando de lado. Uma órbita completa dele tem 84 anos terrestres. Então, pode ser que você tenha a sorte de comemorar seu primeiro aniversário de toda a sua vida lá. Como é apenas uma festa, é melhor fazer valer a pena. E agora nos aproximamos da joia do Sistema Solar, Saturno. É o segundo maior planeta depois de Júpiter, e outro gigante gasoso, onde você afundaria em uma atmosfera infinita se tentasse pousar uma nave espacial lá. Também é o menos denso de todos. Ou seja, se você o colocasse em um copo gigante de água, ele flutuaria. Aqueles famosos anéis são feitos de poeira, gelo e rocha. Alguns tão pequenos como um grão de areia, outros maiores do que uma casa. Mas veja só, os anéis de Saturno estão chovendo no planeta, o suficiente para encher uma piscina olímpica em meia hora. Nesse ritmo, o famoso sistema de anéis azuis desaparecerá completamente em 300 milhões de anos. A propósito, Netuno, Urano e Júpiter também têm anéis. Eles simplesmente não são tão visíveis e brilhantes quanto os de Saturno. Imagine combinar todos os planetas em um. Agora torne-o duas vezes maior. É, ainda não é tão grande quanto Júpiter. Os cientistas o chamam de estrela falida, porque tem em sua composição principalmente hélio e hidrogênio, assim como o nosso Sol. Mas esse tamanho gigante ainda não é massivo o suficiente para iniciar os processos químicos que poderiam transformá-lo em uma estrela. Ele é o planeta que gira mais rápido. Leva apenas 10 horas para completar uma rotação completa em torno do seu eixo. Imagine tentar espremer o sono, o trabalho, os amigos, os hobbies, os filmes, as compras, toda a sua rotina em menos de meio dia terrestre. Magníficas montanhas, as mais altas de todo o Sistema Solar. As tempestades de poeira mais incríveis de todos os tempos, vales profundos, crateras. Estou falando de Marte, nossa casa em potencial no futuro. Se você adora pôr do Sol, definitivamente vai gostar dos que ocorrem ali. Eles são incrivelmente azuis, enquanto o céu ao longo do dia é vermelho-rosado. Mesmo que Marte seja um vizinho próximo, a partir da superfície, lá o Sol pareceria ter a metade do tamanho que aparenta da Terra. Portanto, não tão perto assim. Ah, e se você sempre sonhou em se tornar um jogador de basquete, Marte é o seu lugar. A gravidade por lá equivale a apenas 37% da que temos aqui. Então, você pularia três vezes mais alto lá. Já Vênus é um planeta de extremos. A superfície mais quente, a maioria dos vulcões, o mais brilhante e o mais próximo da Terra. E também o que gira mais devagar e mal tem rotação. Um dia por lá dura 243 dias terrestres. Você poderia literalmente andar mais rápido antes que ele complete uma volta. Vênus também gira na direção oposta à da Terra. Então, o nascer do Sol fica no oeste e o Sol se põe a leste. Mercúrio não tem luas nem anéis e estamos falando sobre o menor planeta de todo o Sistema Solar. Um ano dura apenas 88 dias. Então, se você morasse lá, faria muitos aniversários. Também é o planeta mais próximo do Sol, mas na verdade não mais quente. Esse prêmio vai para Vênus. As temperaturas em Mercúrio não são tão altas quanto em Vênus, porque este não tem uma atmosfera para reter o calor do Sol. O que Mercúrio possui são rugas. Seu núcleo de ferro resfriou e encolheu, fazendo com que a superfície também se contraísse e deixasse todas aquelas rugas. Ou isso, ou talvez porque esteja tão perto do Sol sem protetor solar. É, talvez. No espaço, ninguém pode ouvir você gritar. Sabemos que nenhuma supernova, asteroide em queda e planetas em chamas fazem barulho no espaço. Ou fazem. E se você realmente puder ouvir algo lá fora? Bom, vamos ver. Ok, de volta ao ensino médio. O som é uma onda mecânica originária da vibração. Hum, o que exatamente isso significa? O exemplo mais simples são as cordas de um violão. Vamos puxar uma delas. Começa a vibrar. Os átomos dentro da corda de metal começam a empurrar e bater nos átomos do ar ao redor. Então, agora, os átomos estão constantemente empurrando um ao outro, até chegarem aos nossos ouvidos. É como uma onda de uma pedra jogada em uma lagoa. E isso acontece muito rapidamente, a uma velocidade de cerca de 343 metros por segundo. Então, os nossos tímpanos começam a vibrar na mesma frequência. E pequenos ossos dentro de nossos ouvidos transmitem essa vibração para o cérebro. O cérebro, então, faz sua mágica, reconhece o padrão e os transforma em sons. Ótimo! Agora sabemos que precisamos de algumas partículas para criar som. E podemos encontrar essas partículas em gases, líquidos e substâncias sólidas. E quanto ao espaço? Não, é um vácuo quase perfeito. E você, provavelmente, já ouviu falar que não há som no espaço porque é um vácuo. Mas o que isso realmente significa? Um vácuo é um vazio perfeito. É uma área completamente desprovida de matéria. Isso significa que não há nada lá. Sim, apesar de todos esses corpos celestes no espaço, na verdade, não há ar entre eles, átomos ou partículas. Nada. Bom, quase. Para ser honesto, o vácuo perfeito realmente não existe. Não podemos nos livrar dos átomos de fato, mas o espaço está muito próximo dessa noção. Em média, existem de 1 a 5 átomos por centímetro cúbico. Isso pode soar como um número grande, mas tenha em mente que os átomos são minúsculos e a distância vazia entre eles é enorme. Para efeito de comparação, 1 centímetro cúbico de ar contém cerca de 16 mil átomos. Então, é claro, com uma densidade tão baixa, esses átomos não conseguem se empurrar. Mesmo que a vibração seja muito forte, como, digamos, uma supernova, eles ainda não serão capazes de fazer isso. Ah não, os filmes mentiram para nós. Todas aquelas cenas espaciais épicas realmente acontecem em um silêncio estranho. Quem teria adivinhado? Mas não fique chateado. E se eu te disser que existem de fato algumas maneiras de ouvir som no espaço? Primeiramente, ainda há som em outros planetas. Se houver uma atmosfera em um corpo espacial, ou pelo menos algo como gás, água ou superfície sólida, haverá som. No nosso caso, a atmosfera fica completamente silenciosa a cerca de 97 quilômetros acima da superfície da Terra. É aí que o céu deixa de ser azul e surge um véu estrelado preto. De qualquer forma, teríamos que pousar em outro planeta, ou pelo menos nos aproximar de sua atmosfera para ouvir alguma coisa. Mas seja o que for, soaria muito diferente. Vamos tomar Vênus como exemplo. A atmosfera lá é muito densa. Os cientistas, brincando, a chamam de sopa química grossa. Então, se você de alguma forma conseguisse permanecer vivo e falar lá, sua voz seria muito diferente. Ela se tornaria muito mais alta e soaria mais profunda. Assim, se quiser ser um bom barítono, você já sabe aonde ir. Eu me pergunto o que aconteceria se a Terra tivesse uma atmosfera mais densa. O que ouviríamos? Bom, você pode imaginar vagamente isso se já esteve na água. A água é muito densa. O som se move muito mais rápido e de maneira muito melhor em comparação com o ar a uma velocidade de quase 1600 metros por segundo. Se você se sentar em uma sala vazia sem fontes sonoras, não ouvirá muito, certo? Agora mergulhe a cabeça na água e confira como o mesmo silêncio soa aqui. Não é nada quieto. Mesmo que você ignore os sons sempre presentes da própria água, notará imediatamente o quão bem você pode ouvir seu próprio corpo, como o seu sangue pulsa nas veias, como o coração bate, o menor movimento dos seus dedos. Meio assustador, não é? Isso nos dá uma ideia do que aconteceria conosco em um planeta com uma atmosfera mais densa. E isso é muito louco. Ouviríamos tudo de animais correndo ao movimento de placas tectônicas. Ó, vamos lá, você provavelmente diria, é óbvio que há som em outros planetas, mas você não disse que podemos ouvir algo no espaço aberto? Na verdade, sim. Por exemplo, em uma nuvem de poeira. Você pode encontrar poeira espacial em quase todos os lugares do espaço. Podem ser os restos de uma estrela ou outra coisa. E nesses lugares, tudo é um pouco mais denso do que o normal. Isso significa que provavelmente há nuvens de poeira onde as partículas estão muito próximas umas das outras, o que significa que elas podem produzir sons. Claro, o volume será muito baixo e os sons serão transmitidos por uma distância muito curta. Mas é melhor que nada, certo? Além disso, já temos um som espacial real gravado. Veio da galáxia Perseu e está localizada a 250 milhões de anos-luz de distância de nós. A NASA gravou em 2003. Parece uma nota si bemol, mas sua frequência é tão baixa que o ouvido humano infelizmente não consegue ouvi-la. Mas, além disso, só podemos ouvir algo dentro de naves espaciais. afinal, elas são pequenos bolsos de ar. Em um traje espacial, você também ouviria sons muito bem, incluindo sua respiração ou circulação sanguínea. Mas, dois astronautas voando lado a lado não se ouviriam, mesmo que chegassem muito perto e gritassem muito alto. É muito engraçado. Se você sendo astronauta esbarrasse em algo, o som seria muito alto para você, mas seu amigo não ouviria nada. É por isso que os astronautas usam dispositivos de rádio. Agora, apenas teoricamente, se você pudesse de alguma forma sair do seu traje espacial e sobreviver, seria capaz de ouvir as conversas e os ruídos acontecendo dentro da nave espacial. Mas como? Olha, temos um pouco de ar dentro da nave e ele transmite o som. Ele atinge o invólucro de metal e o atravessa. E então, se você se inclinasse contra a nave, de preferência tocando-a com o cotovelo ou o joelho, o som seria transmitido ao cérebro diretamente através de seus ossos, ignorando os ouvidos. Sim, os nossos ossos conduzem o som. É assim que, por exemplo, pessoas surdas ouvem música. É chamado de condução óssea. É usado em alguns fones de ouvido e outras tecnologias. Você pode fazer um pequeno experimento. Segure os dedos sobre as orelhas. Feche-as bem para que você realmente não escute muito. Em seguida, tente tocar em uma fonte sonora. Pode ser qualquer coisa vibrando, por exemplo, um alto-falante tocando música, com alguma parte do seu corpo onde o osso esteja perto da pele. Agora, veja o milagre acontecer. Você pode ouvir o som não através dos seus ouvidos, mas diretamente no seu cérebro. Mas, por favor, não repita este experimento no espaço sideral. Bem, você provavelmente já ouviu falar de coisas como os sons do espaço, onde você pode ouvir, por exemplo, os sons feitos pelo Sol ou planetas diferentes. Como eles foram gravados? Facilmente. Esta é outra maneira de ouvir som no espaço, ondas eletromagnéticas. Em outras palavras, um rádio. O rádio é a mesma forma de radiação eletromagnética que a luz. Essas ondas podem viajar no vácuo sem problemas. Os transmissores dos astronautas funcionam assim. Um astronauta diz algo a um amigo. As ondas sonoras se transformam em ondas de rádio, atingem a outra pessoa e são convertidas de volta em sons. E é assim que obtemos os chamados sons do espaço. Na verdade, nosso planeta é muito barulhento a esse respeito. Estamos enviando uma enorme quantidade de ondas de rádio para o universo. Todos os sinais de rádio que já ouvimos. É uma pena que eles viajem a apenas 110 anos-luz de distância de nós. Mas você sabe, acho que é bom não ouvirmos tudo o que acontece no espaço. Imagine se o som pudesse facilmente viajar pelo universo. Ouviríamos tudo, de erupções solares às supernovas próximas. Horrível, certo? Então, talvez sejamos mesmo sortudos. O universo não é estático. Ele evolui o tempo todo, cresce em todas as direções e está se expandindo. Os cientistas descobriram isso há quase um século. E não está em um ritmo estável. Quanto mais o tempo passa, mais rápido o universo se expande. À medida que isso acontece, estrelas, planetas e galáxias se afastam cada vez mais, o que deixa mais espaço entre eles. Se for esse o caso, o universo deve ficar mais frio à medida que se expande, certo? Afinal, ele era muito mais denso quando o Big Bang aconteceu e muito mais quente. À medida que se expandiu, o espaço esfriou, o que criou condições para a formação de planetas, estrelas e outros objetos espaciais. Pois é. Mas não é exatamente o caso agora. Os cientistas também ficaram surpresos ao ouvir isso. Nosso universo está, na verdade, ficando mais quente. Eles observaram a temperatura do gás cósmico mais longe do nosso planeta natal em comparação com os gases jovens mais próximos da Terra. Como medimos a distância no espaço por anos-luz, as áreas mais distantes representam algo como voltar ao passado e as regiões mais próximas de nós são como observar os dias atuais. Eles descobriram que a temperatura de um gás no espaço subiu mais de 10 vezes nos últimos 10 bilhões de anos. A temperatura do gás cósmico que se espalhou por todo o universo pode chegar a cerca de 2 milhões de graus Celsius. Uau! À medida que o universo se expande, a força gravitacional faz a sua parte e puxa o gás e a matéria escura juntos. Ela está trabalhando bastante, hein? Isso cria galáxias e aglomerados de galáxias. Esse processo é totalmente caótico. É tão confuso que mais gás esquenta à medida que tudo isso está acontecendo. O espaço era extremamente quente quando estava se formando. 13,7 bilhões de anos atrás. E se esquentar assim mais uma vez? Os cientistas estão observando a situação. Para descobrir que as temperaturas no espaço aumentaram, eles mediram os gases cósmicos usando algo chamado desvio para o vermelho. Eles geralmente usam esse método quando querem ver quão longe alguns objetos espaciais estão. Aqueles que estão mais próximos de nós têm comprimentos de ondas de luz mais curtos. Quanto mais longe algum objeto estiver, mais longos serão seus comprimentos de onda de luz. Eles podem determinar a temperatura de determinado objeto a partir de sua luz. Em média, o espaço é um lugar muito frio. O brilho que resta do Big Bang é chamado de CMB, que é a abreviação em inglês de radiação cósmica de fundo em micro-ondas. É tão poderoso e intenso que banha todo o universo em luz. É a única coisa que aquece significativamente a matéria. Mas existem muitos mecanismos menores que ajudam a aquecer a matéria no universo. E eles podem perder o controle se o espaço esquentar. Como as estrelas. Elas emitem radiação que afeta a poeira e gases próximos. Elas também irradiam por todo o infravermelho distante. Quando uma estrela está em seu estágio inicial, a radiação proveniente dela forma estruturas protoplanetárias que se parecem com discos. Eles se formam principalmente em um único plano. E uma estrela central brilhante produz gás muito iluminado. E há reflexos azuis desse gás. Foi assim com o nosso sistema planetário também. Energia forte e forças gravitacionais causam colisões, poeira e gás em um vórtice descontrolado que está formando planetas. É por isso que a maioria dos planetas do nosso sistema solar orbita na mesma direção. Essa é a direção em que esse redemoinho gigante também estava girando há muito tempo. estrelas ativas, galáxias em colisão, cataclismos estelares, buracos negros, estrelas de nêutrons. O universo tem tantas fontes de energia. Quando você envolve a matéria normal no espaço com um ambiente tão energético, ela esquenta drasticamente. Quando você aquece algo, esse algo irradia essa energia de certa maneira. Na maioria dos casos, as galáxias têm apenas algumas áreas onde as estrelas estão se formando, em regiões nas quais o gás está desmoronando. Uma bolha que envolve essa área contém hidrogênio ionizado. Três quartos do nosso sol é hidrogênio. Graças a esse hidrogênio, o sol nos mantém aquecidos. Em seu núcleo, o hidrogênio se transforma em hélio e causa fusão atômica. Sim, é assim que o nosso sol libera energia. A radiação aquece todo esse gás a milhares e milhares de graus. Ao mesmo tempo, ioniza um grande número de átomos e moléculas. o que basicamente significa que os transforma em íons. Os átomos são partículas neutras e os íons são partículas carregadas negativamente ou positivamente. Se o universo esquentar, o nosso sol também pode ficar mais quente. Se a temperatura dele atingir 30 mil graus centígrados, pode ficar quente o suficiente para ionizar todos os materiais que havia ejetado anteriormente. E isso poderia criar uma verdadeira nebulosa planetária, que seria uma nebulosa em forma de anel, formando-se por causa de um gás em expansão que envolve uma estrela envelhecida. À medida que a temperatura sobe, o hidrogênio ioniza a alguns milhares de graus, isso poderia tornar rosas as nebulosas em nosso sistema solar com linhas de emissão. Nosso sol pode chegar ao fim se atingir a temperatura de 50 mil graus centígrados. Se pudesse flutuar no espaço e se aproximar dele, você veria brilhar em tons verdes misteriosos devido ao oxigênio duplamente ionizado. Fenômenos de maior energia fazem com que mais galáxias colidam. Isso aquece ainda mais o gás e, eventualmente, resulta em emissões de raios-x. E os buracos negros e as estrelas de nêutrons radiantes, quando eles perdem o controle, podem moldar galáxias inteiras. E quem sabe o que mais? Talvez tivéssemos mais masers também, que são lasers naturais que o nosso universo produz. Eles surgem quando grandes populações de moléculas recebem grandes quantidades de energia. Até agora, cientistas encontraram um maser forte e poderoso, mas distante, que é mais luminoso do que a luz que 6 mil sóis produziriam. E em apenas uma linha de emissão. Talvez descobramos masers ainda mais fortes. Isso é, considerando que ainda estaríamos por aqui. Porque à medida que o universo está ficando mais quente, a radiação cósmica está ficando mais forte. Isso não é bom para a vida na Terra. O aumento da radiação cósmica pode nos prejudicar. Quem sabe se a vida seria possível na Terra, nesse caso? Ou se a poderosa força gravitacional também puxaria nosso planeta natal e o jogaria contra outro? Mas talvez a vida como a conhecemos não desaparecesse completamente. Ou se isso acontecesse, poderia de alguma forma encontrar seu caminho mais uma vez. Talvez em um futuro distante. Existe a possibilidade de que o nosso universo pudesse sustentar a vida em seus estágios iniciais. Não parece possível quando você pensa no caos que o Big Bang causou, certo? Mas foi apenas no começo. Depois que as coisas se acalmaram um pouco, os restos de estrelas enormes e mais antigas formaram planetas rochosos. Em nosso sistema solar são Terra, Marte, Mercúrio e Vênus. Você não pode colocar o pé nos outros, já que eles são gigantes gasosos. Naquela época, a radiação era bastante intensa, então os planetas rochosos tinham um ambiente adequado para se formar, já que é preciso muita energia para gerar poeira e partículas e assar um planeta no final. Esse período de tempo coincide mais ou menos com aquele em que as primeiras estrelas se formaram em nosso universo. As estrelas antigas eram muito maiores do que o nosso Sol, mas elas tiveram vidas mais curtas, teriam explodido como supernovas. Quando você olha as fotos tiradas de espaçonaves ou pela Estação Espacial Internacional, mostrando objetos iluminados pelo Sol, como a Terra ou a Lua, só uma coisa parece errada. O espaço parece vazio demais. Não tem aquele cenário mágico do céu noturno cheio de estrelas. Seria incrivelmente chato olhar para o céu no espaço, pois ele é sempre muito escuro. Durante o dia, o céu em nosso planeta mãe é azul por causa da difusão da luz. Isso acontece quando a luz solar passa pela atmosfera. Mas se estivéssemos na Lua ou em outro lugar do espaço, não haveria atmosfera para espalhar essa luz por aí. É por isso que o céu por lá seria sempre preto. Mas isso não quer dizer que seria menos brilhante. Se você estivesse olhando pela janela da estação espacial, veria tanta luz solar direta quanto se estivesse olhando pela janela do seu apartamento em um dia nublado. Talvez até mais. Quando tiramos uma foto em um dia ensolarado, geralmente configuramos a câmera para uma exposição curta e com uma abertura estreita. Assim, só um pouco de luz entrará nela. Nossas pupilas fazem o mesmo, se contraindo sob a luz solar para não terem que lidar com tanta luz. E como é muito brilhante no espaço, o processo é o mesmo quando se tira fotos de objetos iluminados pelo Sol. Usando uma curta exposição, você pode obter imagens boas e nítidas da Terra ou da superfície da Lua. Mas isso significa que não aparecerão estrelas na foto. Lá em cima, as estrelas são relativamente opacas. Elas não imitem luz suficiente para aparecer em fotos. A boa notícia é que, mesmo lá de cima, admirar as estrelas continua sendo algo super divertido. Nosso planeta-mãe tem um céu azul que se transforma aos poucos em uma palheta laranja avermelhada no nascer e pôr do Sol. Mas, se você algum dia tiver a chance de assistir ao pôr do Sol em Marte, verá que o processo é inverso. O céu fica com tons laranjas e marrons durante o dia e fica azulado quando o Sol vai embora. Primeiro, Marte está mais distante do Sol que nosso planeta. Então, quando você estiver olhando para o Sol da superfície marciana, claro, ele será menor e mais apagado. E não é só isso. O Sol observado de Marte é apenas um ponto azul e branco cercado por um halo azul. A fina atmosfera do planeta vermelho contém grandes partículas de poeira. Elas criam um efeito chamado de dispersão de Mi. Ele ocorre quando o diâmetro das partículas da atmosfera é quase do mesmo comprimento de onda da luz dispersada. Esse efeito filtra a luz vermelha dos raios solares. Aí, só a luz azul chegaria a seus olhos em Marte. Por que a Terra não tem anéis? Todos os gigantes gasosos do nosso sistema solar, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, têm esses anéis, enquanto os planetas rochosos, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, não têm. Há duas teorias sobre o provável surgimento desses anéis. Eles podem ser apenas detritos que sobraram da formação do planeta, ou podem ser resquícios de uma lua que foi destruída por uma colisão com algum corpo celeste, ou que tenha sido despedaçada por uma intensa força gravitacional de seu planeta-mãe. Os gigantes gasosos se formaram mais na extremidade do nosso sistema solar, enquanto todos os planetas rochosos estão mais perto do meio. Então, talvez os planetas que estão no meio estejam mais protegidos de colisões que poderiam ter formado seus anéis. Há também mais luas nas extremidades do nosso sistema solar, que poderiam ser mais um motivo que explica os anéis dos planetas que estão lá. Outra coisa, planetas maiores têm gravidade mais forte. Isso quer dizer que eles conseguem manter seus anéis estáveis após sua formação. Alguns especialistas acreditam que a Terra também tinha um sistema de anéis muito tempo atrás. Em tese, um objeto do tamanho de Marte colidiu com o nosso planeta, criando um anel denso de detritos ao redor dele. Já outros cientistas acreditam que esses mesmos detritos não formaram um anel, e sim o que conhecemos hoje como a Lua. É provável que exista um planeta gigante perambulando pelas extremidades do sistema solar, para lá de Netuno. Cientistas chamaram esse misterioso e hipotético mundo de Planeta 9. Se ele existe mesmo, certamente é parecido com Urano ou Netuno e dez vezes mais robusto do que o planeta em que habitamos. Ele certamente gira ao redor do Sol, mas nos confins do sistema solar, cerca de vinte vezes mais longe que Netuno. Outra teoria interessante diz que o Planeta 9 pode ser um buraco negro do tamanho de uma toranja, que deforma o espaço igual a um planeta grande. Apesar de um dia termos pensado que a água era uma coisa rara no espaço, ela está presente em todo o nosso sistema solar. Por exemplo, ela é encontrada em asteroides e em cometas. Ela também está presente nas crateras da Lua e de Mercúrio. Ainda não sabemos se há água suficiente para sustentar colônias humanas caso decidíssemos nos mudar para lá, mas há uma quantidade razoável de água nesses lugares. Marte também tem água, só que em seus polos. Grande parte dela está escondida nas camadas de gelo e provavelmente sob a superfície empoeirada do planeta. Europa, a Lua de Júpiter, tem água. Esse é o candidato mais provável que conhecemos até o momento para nos abrigar. Existe provavelmente um oceano inteiro de água líquida sob sua superfície congelada. Na verdade, ele pode conter duas vezes mais água que todos os oceanos da Terra juntos. Netuno é incrivelmente quente, mesmo sendo 30 vezes mais longe do Sol do que o nosso planeta e receber menos luz solar e calor. Mas ele irradia muito mais calor do que recebe. Lá também há muito mais atividade na atmosfera do que o esperado, principalmente em comparação com seu vizinho, Urano. Esses dois planetas emitem a mesma quantidade de calor, embora o Urano esteja muito mais próximo do Sol. Ninguém sabe explicar o porquê. Netuno tem ventos extremamente fortes que podem alcançar uma velocidade de até 2.400 km por hora. Será que eles é que produzem esse calor todo? Ou será por causa do núcleo do planeta e de sua força gravitacional? Existe um buraco negro monstruoso se movimentando pelo espaço a uma velocidade de 8 milhões de quilômetros por hora. Cientistas o localizaram com a ajuda do telescópio especial Hubble. Eles acreditam que ele pesa o mesmo que um bilhão de sóis. Ele deveria estar paradinho no meio de sua galáxia de origem, mas algumas forças gravitacionais estão fazendo-o girar sem parar. Em determinado ponto, esse buraco negro vai se libertar de sua galáxia e continuar vagando pelo universo. Ainda bem que isso só vai acontecer daqui a uns 8 bilhões de anos. As tempestades solares são tão poderosas que poderiam nos deixar na total escuridão. Em julho de 2012, a tempestade solar mais forte em mais de 150 anos passou raspando na Terra. As ejeções de massa coronal e MCs são bolhas gigantes de gás ionizado. Elas rasgaram nossa órbita na época. Se tivessem mirado em nosso planeta, Vênus possui temperaturas imensamente altas, tão quentes que dá pra derreter chumbo. É o planeta mais quente do nosso sistema solar, com um ambiente de alta pressão e ventos incrivelmente fortes. Eles são 50 vezes mais velozes que a rotação do planeta, que está ficando cada vez mais quente com o passar do tempo e os cientistas ainda não sabem explicar o motivo. Mas encontraram uma coisa interessante nas nuvens de lá, um possível sinal de matéria biológica em decomposição. Então quer dizer que a vida em Vênus é pouco provável, já que esse planeta tem uma atmosfera seca e com muita ventania e não possui água suficiente para que alguma forma de vida se desenvolva. Os anéis ao redor dos planetas são mais comuns do que imaginávamos. Os de Saturno são os mais famosos e espetaculares. Consistem parcialmente em água congelada que fica brilhando e refletindo a luz e não há nada parecido no resto do nosso sistema solar. Júpiter, Urano e Netuno possuem anéis também, mas são feitos de poeira e partículas rochosas. Além disso, os astrônomos descobriram que a anéis está ao redor de um asteroide também. Mas por que será que a Terra não os tem? Eles existem nos gigantes gasosos e não nos rochosos. Há duas teorias que explicam como eles se formam. Podem ser resquícios da época em que os planetas estavam se formando ou então o que sobrou de algum impacto que destruiu uma lua desconhecida ou de quando a gravidade separou essa lua de seu planeta mãe. Ainda não está claro por que apenas os planetas gasosos possuem anéis. Eles se formaram na parte de fora do nosso sistema solar, enquanto os rochosos se formaram nos círculos mais próximos do Sol. Então, isso pode ser uma pista. Talvez, esses tiveram maior proteção dos fortes impactos que podem ter formado os anéis. Outra coisa, há mais luas na parte de fora do sistema solar e mais anéis também. Outra hipótese é de que planetas maiores possuem mais volume, então o sistema de anéis pode permanecer estável lá. Algumas teorias afirmam até que pode ter havido um desses sistemas na Terra. Há muito, muito tempo, ela colidiu com um objeto do tamanho de Marte, o que resultou em um denso anel de partículas e detritos. Mas nossa história foi um pouquinho diferente dos demais planetas mais distantes e esses anéis provavelmente se juntaram e formaram a Lua. Nós sabemos qual é o formato do universo? Em sua teoria da relatividade geral, Einstein dizia que o universo poderia ser de uma das seguintes formas, fechado como uma esfera, aberto como uma cela ou plano como uma folha de papel. Seu formato determina se ele é infinito ou não e se vai expandir para sempre ou entrar em colapso em algum momento. O formato do universo depende de sua densidade e de seu ritmo de expansão. Uma das melhores formas de determinar isso é usar uma coisa chamada radiação cósmica de fundo, que corresponde aos vestígios radioativos do Big Bang. As ondas de som que estavam se movimentando pelo universo em seus estágios iniciais produziam variações especiais muito pequenas na temperatura de sua luz fraca. Resultados de estudos mostraram que o universo provavelmente se expande por todas as direções, o que indica que é plano. Por que o nosso sol é quente e a lua é fria? O sol libera calor porque seu núcleo é extremamente quente. Lá dentro a pressão é muito alta e o hidrogênio se transforma em hélio. É assim que o calor e a luz são liberados em quantidade suficiente para iluminar nossos dias na Terra e sustentar a vida aqui, mesmo estando a 150 milhões de quilômetros de distância. A lua não é quente porque não tem atmosfera, então não consegue absorver a luz solar como o nosso planeta. Sua superfície fica muito quente durante o dia, a cerca de 100 graus Celsius. Mas como não há atmosfera, a temperatura cai demais durante a noite, atingindo 173 graus negativos. O sol é quente, disso não há dúvidas, mas o espaço ao redor dele é gelado. O calor é a energia que os objetos armazenam dentro de si. A temperatura é como medimos se alguma coisa é quente ou fria. Então, quando você transfere calor para determinados objetos, a temperatura dele sobe. Tire ele e a temperatura cai. Você pode transferir calor de três formas diferentes, por convecção, condução ou radiação. A convecção ocorre dentro de gases e líquidos e a condução é para coisas sólidas. A temperatura só afeta a matéria. O espaço não tem partículas suficientes, é praticamente um vácuo total, o que significa que transferir calor não é eficaz. A única forma de fazer isso seria por meio de radiação. Quando o calor que vem do Sol cai sob um objeto em forma de radiação, os átomos que compõem aquele objeto absorvem energia, que movimenta os átomos e os faz produzir calor por meio desse processo. No espaço, a temperatura dos objetos permanece a mesma por um bom tempo. Os frios continuam frios e os quentes permanecem quentes. Se você colocar qualquer coisa fora da atmosfera terrestre e a expuser à luz solar direta, o Sol vai aquecê-la a cerca de 120 graus. Os objetos do espaço sideral que rodeiam o nosso planeta e não recebem luz solar direta ficam com temperatura de 10 graus. Isso porque há moléculas que escapam da nossa atmosfera, então o Sol acaba aquecendo eles. As pessoas costumam pensar que a água é algo muito raro no espaço sideral, mas agora sabemos que ela existe congelada em todo o sistema solar. Para começar, é possível encontrá-la em asteroides e cometas. também está presente nas crateras de Mercúrio e da Lua, que estão em sombra permanente. Em Marte, há gelo nos polos, debaixo da poeira da superfície. Pode não ser suficiente para sustentar colônias humanas lá em cima, mas é alguma coisa. Outros corpos em nosso sistema solar também contêm gelo, como o planeta anão Ceres e uma das luas de Saturno. Europa, uma das luas de Júpiter, pode ser uma forte candidata a ter vida. Ela provavelmente tem um oceano inteiro debaixo de sua superfície, congelada e rachada. pode ter o dobro de água de todos os oceanos do nosso planeta. A maior das luas de Saturno também tem um ciclo líquido, mas não é de água. Ele movimenta materiais entre a superfície e a atmosfera. À primeira vista, parece com o ciclo da água que temos na Terra, mas os imensos lagos de Titã estão cheios de gás etano e metano. A possibilidade de que estejam sobre uma camada de água. Netuno fica cerca de 30 vezes mais distante do Sol do que nós e, claro, recebe muito menos luz e calor. Mas também irradia muito mais calor do que recebe. Há mais coisas acontecendo em sua atmosfera, principalmente se você compará-la com seu vizinho, Urano. Esse fica mais perto do Sol, mas ainda irradia a mesma quantidade de calor que Netuno, onde os ventos são imensamente fortes, 2.400 km por hora. Ninguém ainda sabe o porquê. Pode ser por causa de uma contração gravitacional, energia vindo de seu núcleo ou em razão do Sol. Sabia que existe gelo quente? Ele fica a apenas 33 anos-luz de nós em um exoplaneta que consiste em diferentes elementos de água que formam um gelo ardente e sólido por causa da pressão. Mas as temperaturas da superfície são extremas e podem atingir 300 graus. É assim que a água fica super quente e sai como vapor. É como colocar gelo dentro do seu café na tentativa de aquecê-lo. Quando você fica admirando as estrelas no céu, é como se estivesse olhando para o passado. Elas ficam muito longe e a luz delas leva muito tempo para chegar ao nosso planeta. Então, é possível que algumas já tenham ficado sem combustível e não estejam mais vivas. Pilares da criação são um bom exemplo disso. Eles fazem parte de uma região que fica a 7 mil anos-luz de nós, chamada Nebulosa da Águia. São nuvens de gás e poeira com formato de pilares. Cientistas os descobriram em 1995, mas na verdade uma explosão de supernova destruiu esses pilares pelo menos 6 mil anos atrás. Então, a imagem de 1995 mostra como eles eram 7 mil anos atrás. Marte possui o maior vulcão do sistema solar que conhecemos até hoje. Ele é maior que o estado do Havaí e 100 vezes mais largo que o maior vulcão da Terra. O planeta vermelho parece muito silencioso, mas uma vez vulcões enormes dominavam sua superfície. Eles cresceram muito provavelmente porque a gravidade por lá é muito mais fraca que aqui na Terra. Outra coisa, Vênus provavelmente costumava ser coberto por oceanos com profundidades de 9,1 a 305 metros. Além disso, uma quantidade de água ficou presa no solo do planeta. Vênus tinha temperaturas estáveis de 20 a 50 graus Celsius que, vamos admitir, eram bastante agradáveis e não muito diferentes das temperaturas da Terra hoje em dia. Então, o que estou querendo dizer é que, por 3 bilhões de anos, até que algo irreparável aconteceu há 700 milhões de anos, Vênus poderia ter sido habitável, mas agora não é. A Lua é o segundo objeto mais brilhante do nosso céu. Ao mesmo tempo, entre outros corpos astronômicos, ela é um dos mais escuros e menos refletivos. Nosso satélite natural só parece brilhante porque fica bem perto da Terra. Para a comparação, nosso planeta parece muito mais brilhante quando você observa do espaço. É porque as nuvens, o gelo e a neve refletem muito mais luz do que a maioria dos tipos de rocha. Tritão, a Lua de Netuno, tem toda a superfície coberta por várias camadas de gelo. Se esse satélite substituísse nossa Lua atual, o céu noturno ficaria 7 vezes mais brilhante. As estrelas de nêutrons estão entre os menores e mais massivos objetos do espaço. Elas geralmente têm cerca de 20 quilômetros de diâmetro, mas são várias vezes mais pesadas que o Sol. Ah, e elas também giram cerca de 600 vezes por segundo, muito mais rápido do que um patinador artístico. Saturno é o planeta menos denso do Sistema Solar. Ele tem um oitavo da densidade média da Terra. E ainda, por causa do seu grande volume, o planeta é 95 vezes mais massivo que a Terra. O fenômeno lunar transitório é uma das coisas mais enigmáticas que acontecem na Lua. É uma luz de curta duração, uma cor ou outra mudança na superfície do satélite. Mais comumente, são flashes aleatórios de luz. Os astrônomos observam esse fenômeno desde a década de 1950. Eles notaram que os flashes ocorrem aleatoriamente. Às vezes, podem acontecer várias vezes por semana. Depois disso, desaparecem por vários meses. Alguns não duram mais do que alguns minutos. Mas houve aqueles que continuaram por horas. O ano era 1969, um dia antes de Apolo 11 pousar na Lua. Um dos participantes da missão notou que uma parte da superfície lunar estava mais iluminada do que a paisagem circundante. Parecia que aquela área tinha uma espécie de fluorescência. Infelizmente, ainda não está claro se esse fenômeno estava relacionado aos misteriosos clarões lunares. O lixo não é apenas um problema em oceanos, cidades e florestas da Terra. Existe uma coisa chamada lixo espacial, que é qualquer objeto feito pelo homem, deixado no espaço e que agora não serve para nada. Há também detritos naturais de meteoroides e outros objetos cósmicos. Atualmente, existem mais de 500 mil pedaços de detritos espaciais orbitando a Terra em velocidades altas o suficiente para causar danos significativos se colidissem com uma espaçonave ou um satélite. A NASA faz o possível para rastrear cada objeto para garantir que as missões fora da Terra possam chegar ao seu destino com segurança. Nosso Sol é insanamente gigante. Quer uma prova? 99,86% de toda a massa do Sistema Solar é a massa do Sol. Em particular, o hidrogênio e o hélio que o compõem. Os 0,14% restantes são principalmente a massa dos oito planetas do Sistema Solar. A atmosfera do Sol é mais quente que a sua superfície. A temperatura da superfície atinge 5.538 graus Celsius, mas a atmosfera superior aquece até milhões de graus. Se alguém pudesse cavar um túnel direto para o centro do planeta com saída pelo lado oposto e você fosse aventureiro o suficiente para pular nele, levaria 42 minutos para cair na outra extremidade. Você aceleraria à medida que caísse, atingindo a velocidade máxima quando chegasse ao núcleo da Terra. Depois da metade do caminho, você cairia para cima, ficando cada vez mais lento. Quando alcançasse a superfície oposta, sua velocidade voltaria a zero. A menos que não conseguisse sair do buraco, você imediatamente começaria a cair novamente, de volta para baixo ou para cima, para o outro lado do planeta. Essa viagem ia durar para sempre graças aos estranhos efeitos da gravidade. Pode ser uma maneira divertida de passar uma tarde. Pode haver mais metais como titânio ou ferro em crateras lunares do que os astrônomos achavam. O principal problema com essa descoberta é que ela contradiz a principal teoria sobre como a Lua se formou, que diz que o satélite natural da Terra foi desmembrado do nosso planeta após uma colisão com o objeto espacial massivo. Mas então, por que a crosta pobre em metais da Terra tem muito menos óxido de ferro do que a da Lua? Isso pode significar que a Lua se formou a partir de material muito mais profundo de dentro do nosso planeta. Ou esses metais podem ter aparecido quando a superfície lunar derretida estava esfriando lentamente. Ou talvez, como dizem há séculos, ela seja feita de queijo verde. A Terra pode ter sido roxa antes de ficar azul e verde. Um cientista tem uma teoria de que uma substância existia em micróbios antigos antes de a clorofila, aquela coisa que deixa as plantas verdes ter evoluído na Terra. Essa substância refletia a luz do Sol nas cores vermelho e violeta, que se combinavam para formar o roxo. Se for verdade, a jovem Terra podia estar repleta de estranhas criaturas de cor roxa antes de todo o verde surgir. A montanha mais alta do Sistema Solar é o Monte Olimpo, em Marte. Ele é três vezes mais alto que o Monte Everest, a montanha mais alta da Terra acima do nível do mar. Se você estivesse no topo do Monte Olimpo, não entenderia que está em uma montanha. Suas encostas ficariam escondidas pela curvatura do planeta. Os astrônomos encontraram um enorme reservatório de água no espaço, o maior já detectado. Pena que ele também é o mais distante, a 12 bilhões de anos-luz de nós. A nuvem de vapor de água contém 140 trilhões de vezes mais água do que todos os oceanos da Terra juntos. Vênus gira no seu próprio ritmo, sem pressa. Uma rotação completa leva 243 dias terrestres e o planeta leva um pouco menos de 225 dias terrestres para dar a volta ao redor do Sol. Isso significa que um dia em Vênus é maior que um ano. Há bem pouca atividade sísmica acontecendo na Lua. No entanto, mini-luna-motos causados pela atração gravitacional do nosso planeta às vezes acontecem vários quilômetros abaixo da superfície. Depois disso, pequenas rachaduras e fraturas aparecem na superfície do satélite e gases escapam através delas. É, às vezes eles escapam de mim também. Marte é o último dos planetas internos, que também são chamados de terrestres, pois são compostos de rochas e metais. O planeta vermelho tem um núcleo feito principalmente de ferro, níquel e enxofre. Ele tem entre 1448 e 1931 quilômetros de diâmetro. O núcleo não se move, é por isso que Marte não tem um campo magnético planetário. Seu campo magnético fraco é apenas um centésimo por cento do campo magnético da Terra. Quando os planetas do Sistema Solar estavam apenas começando a se formar, a Terra não tinha uma Lua. Levou 100 milhões de anos para o nosso satélite natural aparecer. Existem várias teorias sobre como a Lua surgiu, mas a que prevalece é a teoria da fissão. A teoria da fissão propõe que a Lua foi formada quando um objeto colidiu com a Terra, espalhando partículas pelo espaço. A gravidade juntou as partículas e a Lua foi criada. Ela acabou ficando no plano da eclíptica da Terra, que é o caminho que a Lua orbita. Parece que assim o queijo fica fora de questão. A maior coisa viva da Terra parece ser um cogumelo no estado de Oregon, Estados Unidos. Esse enorme cogumelo de mel vive na Floresta Nacional de Melhor e cobre uma área de 9,58 km². Ele pode ter até 8.500 anos. Você está perdoado por não o ter visto, já que a maior parte dele fica escondida no subsolo. Quando as raízes individuais dos cogumelos de mel se encontram, elas podem se fundir para se tornar um único fungo, o que explica como este ficou tão grande. Se você pudesse juntar todas essas coisas em forma de cogumelo em uma grande bola, ela poderia pesar até 35.000 toneladas. Isso é tão pesado quanto 200 baleias cinzentas. O maior asteroide do sistema solar é chamado de Vesta e ele é tão grande que às vezes é chamado de Planeta.